Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, todos que se fazem presentes hoje aqui na Câmara, que nos acompanham também pelas redes sociais, uma excelente noite para nós. Bom, presidente, hoje o que me traz à tribuna é para reforçar o pedido que fiz na sessão da semana passada, nas minhas explicações pessoais, a respeito da limpeza das valas, dos córregos, dos rios aqui da nossa cidade, das manutenções que viemos falando já há algum tempo aqui na Câmara, para que sejam periódicas. Peço que o audiovisual passe o vídeo da semana passada, lá da Rua Rosa. Isso foi uma trovoada que deu na semana passada, gente. E hoje eu estive lá na Rua Rosa, o povo lá me cobrou de novo. Fiz o pedido na semana passada, porque aquele córrego que passa entre a Rua Rosa e entre o campo do Beira Mar, para que seja feita a limpeza, porque a água da chuva não está tendo saída. Inclusive, ressalto de novo, que aquelas chitinetes, aquela pensão que tem atrás da autopista, o proprietário está trancando a boca de lobo com um tapete. Eu já conversei com o pessoal da fiscalização, o pessoal da vigilância sanitária. O pessoal vai lá para tirar esse tapete, vai lá para proibir que o proprietário continue deixando aquele tapete lá, porque está prejudicando toda a comunidade, a comunidade não aguenta mais, e daqui a pouco, infelizmente, vai acabar inundando as casas lá dos moradores. Inclusive, na semana passada, encheu a oficina que tem ali, agora eu esqueci o nome do rapaz, que é o proprietário da oficina, do Luiz. A oficina do Luiz encheu, tiveram que estar tirando água de rodo lá, passaram o maior trabalho. Então, secretário de obra, aproveitar que o secretário Marcondes está aqui, que o senhor possa fazer essa limpeza, não só essa limpeza, mas como a limpeza também do Rio Caveiras, a limpeza da macro-drenagem, da vala ali da Univale, essa do Bom Viver. Enfim, os trabalhos de manutenção precisam retornar o quanto antes para evitar um problema maior. Marcondes, secretário, leve o pedido lá ao nosso saudoso secretário Marcelo, que ele possa estar resolvendo esse problema que é urgente. Concedo uma parte ao vereador Ednei Patê. Obrigado, vereador Luan. Luan, eu também já estive uns dias atrás na Rua Rosa também, bem nesse local aí, nessa família onde está essa caixa, essa boca de lobo ali, com esse tapete. Ali é uma grade, foi feita já há muitos anos atrás, uma grade muito mal feita, por sinal, com ferro muito grosso, e já caiu uma senhora ali dentro, já caiu criança com roda de bicicleta, que já capotou, a criança se machucou. Eu estive lá com o Paulinho também e pedi até hoje pela manhã, ainda mais uma vez. Fui lá na Secretaria de Obras, cobrei do secretário Marcelo e do Paulinho, o Paulinho não estava no momento, para que seja refeito uma tampa, pelo menos ali, para que aquele tapete ali fique até meio bizonho, uma coisa muito... Não sei se aquele é o motivo também de encher rapidamente aquela Rua Rosa ali. Acredito que seja tubulação entupida também, porque não pode ser apenas uma caixa provocar aquilo tudo ali. Mas também contribui, claro. Então, cobrei do secretário Marcelo, espero que seja atendido também, para que seja feita uma tampa ali com grade, com coisa para que a água também possa adentrar ali nas tubulações, desde que ela também esteja com a vazão normal. Eu acho que ali tem que ser feito um serviço grande também com os caminhões de hidrojato, essas coisas tudo aí. Então, seria isso, vereador. É apenas para dizer que a gente já foi chamada também, a gente tem famílias ali que a gente conhece bastante também e pede sempre a nossa ajuda também. Valeu. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Patê. Eu nem culpo o proprietário do imóvel, eu culpo realmente a Secretaria de Obra, que deveria lá tirar aquela grade gigante que tem lá na frente do comércio, das kitnets do senhor, e deveria fazer uma boca de lobo, colocar uma tampa adequada e não aquela grade gigante que tem lá na frente da propriedade do senhor. Então, não culpo ele não, vereador Patê. Mas que realmente contribui. Enfim, aproveitar, fiz a minha cobrança, mas é bom aproveitar também para agradecer a equipe da Secretaria de Obra, que na última semana conseguiu tirar do papel e fazer todas as manutenções de boca de lobo, de tampa, lá no bairro Santa Catarina, lá no loteamento, pedido esse que já vem fazendo já há bastante tempo, e que, enfim, o secretário Marcelo conseguiu resolver. Então, fica aqui também a minha gratidão que possamos levar esses trabalhos de manutenção para todos os bairros do município. E, apenas para concluir, referente às roçadas, aos trabalhos de limpeza pública do nosso município, infelizmente, o município está precisando, sim, de uma manutenção especial, mas esse tempo de chuva e sol, o mato não dá conta. E, infelizmente, todo ano é isso, gestões passadas também foi, mas, com a equipe que tem hoje, era para estar um pouco melhor. Também tenho certeza disso. Então, fica aqui o meu pedido, porque a gente sabe que, infelizmente, o verão é isso, mas faz parte, que possa colocar em dia esse trabalho o quanto antes. O verador Rodrigo, com a parte. Obrigado pela parte, o verador Luan. Também a gente já sofreu aquele pedido ali no prato de baixo. Também para salientar, também para a gente falar da rua Marília Cecília Sodré, que cada chuva que está dando, infelizmente, também, o verador Douglas, aquele povo está passando trabalho, quem conhece ali a oficina do Piolho, já entrou água umas duas, três vezes. A gente já pediu para dar uma manutençãozinha lá. Eu acho que naquela rua, infelizmente, não cabe mais manutenção. A gente teria que fazer a tubulação nova toda ali, eu acho, da rua inteira. Infelizmente, qualquer chuvinha que está dando ali também está ocorrendo prejuízos para aquela rua também. Então, já fica mais esse pedido meu também, que dê uma atenção na Marília Cecília Sodré e no prato de baixo, que a gente possa resolver esse problema das duas comunidades. Obrigado, verador. Obrigado, verador Rodrigo. Muito obrigado, presidente. Uma ótima semana para nós. Obrigado.